O mercado inflacionista e a escassez de produtos têm provocado a subida dos preços dos produtos no mercado do platô na cidade da Praia. Veja na reportagem da semana. No coração do Centro Histórico da capital do país está o mercado municipal da Praia, também conhecido como o mercado do platô, criado em 1924. Desde a sua criação, tem desempenhado um papel importante na vida de mulheres e chefes de família das várias localidades da ilha de Santiago e comerciantes de outras ilhas. Mas a movimentação já não é mais a mesma. A escassez dos produtos, a subida dos preços, a concorrência das vendedeiras ambulantes, tem contribuído para a queda da procura dos alimentos no mercado, afetando o rendimento destas mulheres. O mercado próprio é o mercado platô, mas não nos acham, nunca está vendendo nada. Os clientes gostam quase que a gente está bem para morrer. E a boa, alguém está vendo na rua e a compra, e bem na caminhada e a compra, porque tem que sair entre o mercado. O mercado que a gente está, já disse, é tudo parado, tudo parado. Alguém já cai, diz, anima, está tudo na rua, quando não monta, anda, está vindo-se, e vai dentro do mercado que só está vindo. E não fica tudo sentado, parado, não tem nada que fosse. Tem mais de uma hora sentado, que tem um cliente para comprar, não é nada. O produto que se traz, ou aliás, já gosta, se tinha o Cusa, o outro que está no princípio de Finda, já o Cusa tem que estar armado, subindo-se. Apontam também que a medida da subida das tarifas para o transporte de cargas interilhas, apesar de estar agora suspensa, teve um empato negativo nas vendas, porque condicionou a saída dos seus produtos para as outras ilhas. O barco que está ajudando, praia barco, seca barco, dinheiro que tem, trabalho que tem, porque não está vivendo, para milagre de Deus, para morir, seca siga, tem dois, três horas, um alguém, capar-se para comprar. Tendê que não está vendido, pouco, que nem me descurro, que está chico. O dinheiro que está, trabalho que tem, ele que está ajudando, já venda esta margar. A compra de ilha te ajudava a nós melhor do que venda de lhe. Para morrer de lhe, que não está mandando, é para o céu. Outro dia, também de Boa Vista, está comprando talheiro. Outro está mandando para Maio, outro está mandando para São Vicente. Mas o dia está quase parado. E depois diz o preço de barco, para morrer, seca siga, usa catafilado. Do outro lado, estão os clientes que se mostram insatisfeitos aos sucessivos aumentos. Isso aumenta mesmo. Isso aumenta, coisa sacada, é mais difícil. Ele não comprou um tomate, ele não tem que levar ele se meia para montar mesmo. Mas, isso é sacado, tem que dar as forças para compreender aquele pouco, mas, que está tudo. E na minha, está falando, se ele não tem algum rendimento. E outro que tem um rendimento, e outro fica difícil. Então, ele leva outras coisas, mas, já não tem que estar pouco, para não aguentar, e é para maio. Até deu, pronto, até deu. Simplicado. Com o emprego que eu tenho, dinheiro mais pouco, dinheiro que eu tenho, que eu estou rendendo para nada. Tudo coisa é caro. Tudo coisa é caro, eu estou tendo dinheiro, eu estou fazendo compra, que eu estou rendendo. Tudo, tudo, tudo. Na loja, no mercado, tudo é mais caro. Antigamente, era tudo mais baixo. Quem tem direito de tomar, medida para tomar, não nunca sabe quem é. Mas, quem tem direito de tomar, para tomar, para ajudar. Porque tem mais ainda, mais pobre, tem mais ganhado, tem mais remediado. Tem querido que é mais ainda, que sofre mais pior que nós, que te olham. Tudo, alguém é igual. Outro que tem nada, fica ali, está jovem, até consegue comprar. É que quer uma coisa para cumprir, até consegue. Para morrer é caro, é que tem aquele dinheiro para cumprir. Apesar desta conjuntura, os consumidores e as vendedeiras estão esperançosos de que dias melhores virão, mas enquanto não chegam, apelam ao governo para intensificar as medidas como forma de minimizar os impactos negativos na vida das famílias caboverdianas.